Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a nossa conversa vai ser sobre a ocupação dos vales férteis do rio Tigre, rio Eufrates e também do rio Nilo. Olha a importância dos rios para o desenvolvimento das primeiras civilizações, a importância da preservação ambiental no nosso dia-a-dia e assim que a gente possa garantir esses recursos essenciais para a nossa vida, como por exemplo a água. Vamos dar uma olhada aqui no nosso objetivo? Entender a ocupação humana no vale do rio Tigre e do rio Eufrates, essa região conhecida como Mesopotâmia. Você se recorda o que significa Mesopotâmia? Terra entre rios, lembra-se? Porque essas terras que ficavam entre o rio Tigre e o rio Eufrates são propícias para o desenvolvimento da agricultura lá no Oriente Médio. Então é esse o convite que eu faço a você para que a gente possa entender essa ocupação. Olha só, vamos pensar, trago aqui uma imagem, veja que bacana a gente poder se relacionar com outras disciplinas, trazer aí uma pintura, uma reprodução lá da disciplina de artes para que a gente possa fazer uma discussão de história. Importante essa troca entre as disciplinas. A partir da leitura da tela, quais as impressões sobre a relação entre o ser humano e a natureza. Então vejam aí nessa representação o que a gente pode pensar da relação do ser humano com a natureza. E deixo uma dica para você também, consulte o livro didático Natureza e Sustentabilidade na página 84, página 85, em que você vai ter ali alguns textos e mais informações que nos ajudam nessa reflexão da relação do homem com a natureza. E olha só, na pintura que a gente acabou de ver, a natureza pode ser interpretada como parte integrante de Deus. Essa visão mais teológica, a natureza como parte integrante da criação de Deus. Com a expulsão do paraíso, Adão e Eva, ou a humanidade, teriam ficado separados de Deus e da natureza. Então percebam aí essa explicação. De que forma o ser humano se relaciona com a natureza atualmente? E ao longo da história, como que foi essa relação? Somos parte integrante da natureza ou ela apenas nos serve como meio de extração dos recursos? Olha que provocação que a gente pode fazer a partir dessa tela. Podemos conversar com o professor de sociologia dessa relação homem-natureza, a ação do homem na natureza, os eventos climáticos extremos que têm acontecido aí nos últimos anos, e fazer essa discussão a partir também da história. Estou falando aí com as diversas disciplinas a partir desse diálogo. E eu trago aqui duas imagens para que você possa analisar. Vejam que a imagem à esquerda são ações de preservação ambiental desenvolvidas pela Prefeitura de Olinda, lá em Pernambuco. E a imagem à direita, a poluição no Rio Acari, no Rio de Janeiro. Então, em uma imagem, a gente tem ali uma preocupação com a manutenção das águas, com a preservação do meio ambiente, dos mananciais, e um rio poluído, muito, em grande parte, com a ação do homem nesse processo de poluição. Daí a importância das ações de preservação ambiental desenvolvidas na sua escola, na sua casa, na sua comunidade, e ações simples, como a separação do lixo reciclado do lixo orgânico, cuidar do meio ambiente e tantas outras questões. E aqui eu trago para você essa imagem tão bonita lá da cidade de Ivaiporã, uma cidade que eu tenho muito carinho ali no noroeste do estado do Paraná, e ação de estudantes em um projeto de educação ambiental, de reflorestamento. E eu faço esse convite que você reflita como as suas ações e as ações da sua comunidade, elas estão impactando no meio ambiente. A gente precisa pensar sobre isso. E aqui a ocupação dos vales férteis, a relação do homem com a natureza, ela pode ser observada por meio das ações do nosso cotidiano, daí a importância da preservação ambiental. As estratégias de domínio de recursos naturais, dos fenômenos naturais, elas foram fundamentais para que o homem ocupasse essas regiões, desenvolvessem essas regiões e datadas ali as primeiras civilizações. Então, olha só, com a sedentarização do homem, prof, o que significa sedentarização? Vamos relembrar, né? Quando o homem deixa a vida nômade, ele passa a se fixar em determinadas regiões, provocando assim um processo de sedentarização que vem junto com o domínio da agricultura, com o domínio de algumas técnicas de produção de artefato, domínio do fogo e tantas outras, né? Os grupos humanos, eles vão se fixar às margens dos rios, né? E aí a importância dos rios rios para o desenvolvimento da humanidade, né? Aqui, né, o rio Nilo, aqui o rio Tigre e rio Eufrates, né? Então, aí nós vamos ter ele se fixando às margens desse rio, que garantia não só a água fundamental para a nossa, né, para a nossa vida, a água, como também para a agricultura, né? Quando esses rios inundavam, eles inundavam as margens margens desses rios, deixando essas terras férteis, né? Depositando nas margens desse rio matéria orgânica para fertilizar essas terras. Então, tem aqui, né? E olha só, a partir de práticas cotidianas para a sobrevivência, esses grupos humanos, eles foram se fixando, perceberam que era possível, né? Plantar e colher o seu próprio alimento, pescar. Começam, então, aí o surgimento das primeiras civilizações, das primeiras cidades, né? E se fixavam em regiões que ofereciam os melhores recursos, né? Quando, a partir do momento em que ele vai se especializando nas técnicas de agricultura, dominando os fenômenos da natureza, entendendo as estações do ano, esse desenvolvimento, esse processo de sedentarização, ele vai ficando mais acentuado e a gente vai ter aí o surgimento das primeiras cidades, né? Trago ali uma fonte histórica, uma placa, né, intitulada Banquete e os Músicos, cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Além da produção artística, né, importante da época, ela traz aí algumas informações, o domínio aí de técnicas, de instrumentos musicais, né? O banquete, a comida, a produção de alimento, para que a gente possa pensar esse homem, desse período tão anterior, cerca aí de 2.500 anos antes de Cristo, né? Então, vejam que a gente está falando aí de 2.400, 4.500 anos atrás, quase 5.000 anos atrás, né? E a ocupação dos vales férteis, né? Essa região aqui, essa meia-lua, é chamada de crescente fértil, né? É a região do vale do rio Tigre, do rio Eufrates, na Mesopotâmia, no Oriente Médio, né? Mesopotâmia, terra entre rios, e a região do rio Nilo, né? No Egito. Então, a importância dos rios para o desenvolvimento dessas civilizações, né? Então, nós vamos ter as culturas sendo desenvolvidas, os costumes, os governos e as leis. Dentre os povos da Mesopotâmia, nós vamos destacar ali, né, os sumérios, os acadios, os amoritas, os assírios e os caldeus, né? Que são povos que vão se suceder na ocupação da região da Mesopotâmia, ali onde hoje nós chamamos de Oriente Médio, né? E aqui eu trago uma atividade, olha só, né? Qual a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento dos povos da Mesopotâmia e Egito? Responda a atividade e a gente já faz a correção. E aí 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 Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade. Qual a importância dos recursos hídricos para o desenvolvimento dos povos da Mesopotâmia e do Egito? Trago aqui a resposta para vocês. O desenvolvimento dessas civilizações, a produção agrícola e o cultivo de rebanhos só foi possível em uma região árida, como é a região do Egito, como é a região do Oriente Médio, pela presença dos rios, do Rio Nilo, do Rio Tigre e do Rio Eufrates. Na Mesopotâmia, os rios Tigre e Eufrates e no Egito o Rio Nilo foram fundamentais para o desenvolvimento dessas civilizações. Essa região, envolvendo ali a Mesopotâmia e o Egito, é chamada de crescente fértil. Pessoal, a Mesopotâmia, trago aqui para vocês, olha só, Rio Tigre na cidade de Bagdá, no Iraque. Vejam a importância do rio para uma região de clima árido, como nós sabemos, esse clima desértico, que é a região do Oriente Médio. Em grego, Mesopotâmia, a gente já conversou sobre isso, significa terra entre rios, devido à presença do Rio Tigre e do Rio Eufrates. E ela está localizada ali no Oriente Médio, principalmente ali onde hoje nós encontramos o Irã, o Iraque e o Kuwait. Além de Mesopotâmia, países produtores de petróleo. Daí a gente tem uma questão geopolítica envolvendo a região. Converse com o seu professor de geografia sobre essa produção de petróleo e a questão geopolítica desses países produtores de petróleo. Nesse período, lá do Neolítico, a importância dos rios para o desenvolvimento dessas civilizações. E também das atividades econômicas. Além da agricultura, esse excedente que vai ser produzido, cevada, trigo, gergelim, legumes, hortaliças, nós vamos também ter a pecuária, o comércio, a pesca e o artesanato. Então percebam, pessoal, essa diversidade da economia a partir desse processo de sedentarização. Então olha só, nós vamos ter aí esse desenvolvimento econômico. E na sua cidade, quais são as principais atividades econômicas? É o comércio, é a agricultura, é o setor de serviços, é o artesanato? Quais são as atividades econômicas da sua cidade? E olha só, aqui eu trago para vocês a reconstituição de um zigurate na cidade de Ur. Na Mesopotâmia, política e religião se misturavam. Os governos eram teocráticos. Teo, na etimologia, significa Deus. Então, esses governos que envolviam a religião e a religiosidade. Os sacerdotes, na tentativa de compreenderem os sinais dos deuses ou os fenômenos da natureza, criaram calendários para os ciclos agrícolas e fundamentaram seus governos na religião. E aí a gente vai ter esse desenvolvimento da agricultura e de outros aspectos. Dividir o ano em ciclos, como a gente faz, por exemplo, com as estações do ano. Esse controle que eles faziam, quando que é a época das chuvas, das cheias, quando eu devo plantar, quando eu devo colher, contribuiu para o desenvolvimento da humanidade. E aí a gente tem a necessidade da escrita. A escrita que surgiu com os sumérios, os povos que habitaram a Mesopotâmia. Hoje a escrita, presente no nosso dia a dia, nos livros, nos aplicativos de mensagem, essa importância da escrita vai surgir com os sumérios, a primeira grande civilização da região da Mesopotâmia. E aí, principalmente, esse surgimento da escrita ligado ao controle do comércio, da economia e da agricultura. Posteriormente, com o desenvolvimento da técnica da escrita, nós vamos utilizar a escrita para fazer códigos de leis, como, por exemplo, o código de Amurabi, um dos primeiros códigos de leis do qual nós temos conhecimento nos dias de hoje. Então, veja a importância da escrita nesse desenvolvimento, na comunicação, no registro, no comércio, para a gente poder pensar um pouquinho. E a divisão política da Mesopotâmia. Na região, há pouca vegetação e o clima árido na maior parte do ano. Como você deve ter aprendido nas aulas de geografia, os climas do mundo, os solos do mundo. Percebam aqui, pessoal, que o Iraque é um dos países que ocupam a Mesopotâmia. Então, aqui o Iraque, onde hoje é o Iraque, ele ocupa a região da Mesopotâmia, assim, aqui uma parte da Síria, do Kuwait, e pegando um pedacinho aqui do Irã também. Então, esses países do Oriente Médio, esses países hoje do Oriente Médio, que faziam parte da Mesopotâmia. Será que, atualmente, a economia dos países que estão situados na região ainda são dependentes do Rio Tigre e do Rio Ofrates? Desafio aí para você pensar a economia desses países nos dias de hoje. E aqui, uma atividade. Olha só, leia o texto e responda. Como os povos mesopotâmicos conseguiram se estabelecer na região? Então, vocês vão ler este texto, pensar na nossa pergunta, e a gente faz a correção juntos da nossa atividade. e a gente faz a história de hoje. E aí 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 Tchau, tchau. 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 E aí a gente tem a pergunta, como os povos mesopotâmicos conseguiram se estabelecer na região, né? Então, olha aqui, a Mesopotâmia, possibilidade de resposta, pertencia a uma região localizada no Oriente Médio, né? Predominantemente no atual Iraque. A gente viu ali, além do Iraque, o Irã, uma parte da Síria, né? E do Kuwait. Entre dois importantes rios, Rio Tigre e Rio Eufrates. Suas condições naturais, principalmente por causa da fertilidade do solo, permitiram que pequenas aldeias fossem formadas em seu território. E aí a importância dos rios para que essa população se sedentarizasse, se fixasse na região. Beleza? Pessoal, olha só, né? Nós aprendemos sobre a ocupação humana no vale do Rio Tigre e do Rio Eufrates, essa região chamada de Mesopotâmia. Isso possibilitou o desenvolvimento do comércio, da produção de alimentos, da pesca e o surgimento das primeiras civilizações, como os assírios, sumérios, caldeus, né? E outros povos que ocuparam a região. E a gente vai entendendo, né? A importância desses rios lá nesse período da história e a importância da preservação das nossas nascentes, dos nossos rios, do meio ambiente nos dias de hoje, né? Então, olha só, esses povos que ocuparam essa região contribuíram para o desenvolvimento da humanidade. Pessoal, aqui estão as nossas referências de aula. Eu agradeço a tua presença. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!